Elas gostam de fazer um pouco com o merete, só pra mim hein, dá-se o Silva 420 Hoje ela tá demais, perdeu a cabeça, olha o que ela faz com sua rabeta Joga ela pra cima, joga ela pra baixo, joga ela pra cima, joga ela pra baixo Nunca tinha visto algo tão impressionante, abriu o step grão pra fazer o bum bum merangue Bum 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 merangue Bum 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 merangue A sequência repetida, o movimento é viciante Bum 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 merangue Bum 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 merangue Bum 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 E hoje ela tá demais, perdeu a cabeça Olha o que ela faz com sua rabeta Joga ela pra cima, joga ela pra baixo Joga ela pra cima, joga ela pra baixo Nunca tinha visto algo tão impressionante Abriu o step grão pra fazer o bum bum merangue Bum 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 Bum, 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 bumerangue Bum, 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 bumerangue A sequência é repetida, o movimento é misiã Que bobozão é esse, Negona? Vai, Negona! Elas adoram fazer o bumerangue Tão inventando moda Aham Quatro Vinte Chega a receita! Mas ela sarra, sarra, sarra até o chão Mas ela sarra, sarra, sarra até o chão Dá aquela rebolada na frente do paredão E já chamei a amiga pra balada Ela disse que não cair não Vai que dá com dor de cabeça Mas acho que não é isso não Fala que gosta de catuaba e de uísque pra chamar atenção Ficou louco na sarro dos moleque Ficou latendo com a tchaca no chão A tchaca no chão Pra cima! Mas ela sarra, 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 sarra até o chão Mas ela sarra, sarra, e ela sarra, sarra, sarra até o chão Faz do quadra de tremendo na frente do paredão Empurra! O ato vinte E já chamei a amiga pra balada, ela disse que não quer ir não Fala que tá com dor de cabeça, mas acho que não é isso não Fala que gosta de catuaba e de uísque pra chamar atenção Ficou louco na sarro dos moleques, ficou batendo com a tchaca no chão A tchaca no chão, vai! Mas ela sarra, sarra, sarra até o chão Mas ela sarra, sarra, sarra até o chão Mas ela sarra, vai decona, vai decona E dá aquela rebolada só pra maltratar a visão Mas ela sarra, sarra, mas ela sarra, sarra, sarra até o chão Mas ela sarra, sarra, sarra até o chão Faz do quadra de tremendo na frente do paredão Quarto vinte Quarto vinte E ela falou pra favela inteira que tá louca e toda aberta Ela apostou de estátua no zap que meu mano é rico e que acabou com ela Novinha, deixa eu falar Hoje o tacinho te pega e te arrasa Ela quer leitada, 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 vai darada Ela quer leitada Pra cima, quebra, 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 vai! Ela quer leitada, leitada, leitada na cheque na cara Ela quer leitada, leitada, leitada na cheque na cara Ela quer leitada, leitada, quebra, quebra, negora, vai! E ela falou pra favela inteira que tá louca e toda aberta Ela apostou de estátua no zap que meu mano é rico e que acabou com ela Novinha, deixa eu falar Hoje o tacinho te pega e te arrasa Ela quer leitada, 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 vai, negora, vai, negora, vai! Empurra! Ela quer leitada, leitada, leitada na cheque na cara Ela quer leitada, 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 vai darada Ela quer leitada, leitada, vai, negora, vai, negora, vai, negora E ela falou pra favela inteira que tá louca e toda aberta Ela apostou de estátua no zap que meu mano é rico e que acabou com ela Novinha, deixa eu falar Hoje o tacinho te pega e te arrasa Ela quer leitada, leitada, vai, negora, vai, negora, vai, negora Vai, empurra! E ela quer leitada, leitada, que é isso, novinha? Ela quer leitada, 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 la cheque na cara Ela quer leitada, 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 vai darada Ela que é leitada, leitada, leitada Vai Negona, vai Negona, vai Negona, vai Negona Pra cima Ela que é leitada, leitada, leitada Ela sente que não para, ela que é leitada, leitada Leitada na tia aqui na cara Quarto Vite É a bifina e só do sonho de a venda Empurrando tudo Ela que é, ela que é, ela que é na cara Receba Negona Estourou, moleque É mais um, hein Vamos lançar Quarto Vite O Quarto Vite lê-se a moda E vai pra todas as meninas E as que é brava de verdade Vem na coreografia, vai Só de sacanagem, vem na fuleiragem fria Bundo dá pra baixo Bundo dá pra cima Bunda Bom, 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 bom Que é isso? Você ganhou? Bunda pra baixo, bunda pra cima Agora é tudo diferente, dá uma aceleradinha Bom, 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 quebra, 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 quebra Bunda pra baixo, bunda pra cima 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 Vamos lançar, vamos lançar, vamos lançar O quarto beat lança a moda E vai pra todas as meninas E as quebrava de verdade, vem na coreografia, vai Só de sacanagem, vem na puleira de ceia Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra cima Vai, negona, vai, negona Vai e pulga E põe, ocha pra baixo Bunda pra cima E põe, onda pra baixo Bunda pra cima E põe, anda pra baixo Vem, assim, vem, vem, vem Agora é tudo Exactly A gente dá uma aceleradinha Vou, 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 vou Vem pra andar pra baixo Vem pra andar pra cima Vem pra andar pra baixo Vem pra andar pra cima Vem pra andar pra baixo Vem pra andar pra cima Eu vou lançar, eu vou lançar, eu vou lançar O Tassiú Silva lança a moda E vai pra todas as meninas E as quebra mas de verdade Vem na coreografia vai Pole sacanagem, quero lizo Unda pra baixo Unda pra cima Po, 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 po Cresceu, cresceu, cresceu Olha o beade vai me mora Vem pra andar pra baixo Unda pra cima Vem pra andar pra baixo Vem pra andar pra cima Vem pra andar pra baixo Agora é tudo diferente, dá uma aceleradinha Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar, que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu defesa que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca eu vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca eu vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar, que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu defesa que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca eu vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca eu vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar E essas malandras, as zanhadinhas E só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui, vai E essas malandras, as zanhadinhas E só que é vral, só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral, vral Vem pra favela, fica louquinha Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui Vai negona, vai negona, vai negona Empurra! Senta aqui, senta aqui Senta, senta, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta, 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 vai! Elas estão afetando, papai! Quarto vinte, receba agora! E essas malandras, as ranhadinhas E só que é brau, só que é brau, só que é brau, brau, brau Vem pra favela, fica doidinha E essas malandras, as ranhadinhas E só que é brau, só que é brau, só que é brau, brau, brau Vem pra favela, fica doidinha E então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta, senta, senta aqui Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, vai! Senta aqui, senta aqui, senta, senta, senta aqui Senta aqui, senta aqui, aham, aham Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Pra cima Senta aqui, senta aqui Senta, senta, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta no colo de papai Uau 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 Lave pires pra noções Empurra Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Pegada, 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 pegada 420 Vem, vem Ô Fem Novinha E aqui é diferente Swing do Tarsio Silva Você vai Ô Fem Novinha E aqui é diferente Swing do K20 Você vai E as paredes se balançam A pegada é diferente Chegou fim de semana Pode vir curtir Ô tem o uísque, tem Tem dinheiro, tem também Tem uma cama, boxe Pra fazer amor, gostoso, neném Tem o uísque, tem Ô tem dinheiro, tem também Tem uma cama, boxe Pra fazer amor, gostoso, neném É pau É creu É pau É creu É pau É fila E safadeja no motel É pau É creu É pau É creu É pau Pois safadeja no motel É pau É creu É pau É creu É pau É creu E safadeja no motel É pau É creu É pau É creu É pau E safadeja no motel Quarto vinte Ô vem novinha E aqui é diferente Swing do Tarsus Dilma Você vai Ô vem novinha E aqui é diferente Swing do K21 Você vai E as varedes se balançam A pegada é diferente Chegou fim de semana Pode vir curtir Ô tem uísque, tem Tem dinheiro, tem também Tem uma cama, boxe Pra fazer amor Tem uísque, tem Ô tem dinheiro, tem também Tem uma cama, boxe Pra fazer amor Gostoso, neném É pau É creu É creu É creu É pau É sila E safadeja no motel É pau É creu É pau É creu É pau É creu E safadeja no motel É pau É creu É pau E safadeja no motel É creu É creu É creu É creu Que roubou meu coração, você é especial Tanto para mim, tanto que eu te quero, tanto que eu te amo Você é minha donzela, minha princesa Cinderela Vai colar lá na favela, mata e morro por ela Você é minha donzela, minha princesa Cinderela Vai colar lá na favela, mata e morro por ela Ficar com você até o fim Novinha, você é uma flor, filha de Jesus, tu não for Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração Você é especial, tanto para mim Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo Você é especial, tanto para mim Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo Ficar com você até o fim Ela é minha donzela, ela é especial Ela é minha donzela, ela é especial Ela é meu que deve ela 420, segura legal vai E novinha, você é uma flor, filha de Jesus, tu não for Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração Você é especial, tanto para mim Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo Você é minha donzela, minha princesa cinderela Vai colar lá na favela, mata e morro por ela Você é minha donzela, minha princesa cinderela Vai colar lá na favela, mata e morro por ela Ficar com você até o fim Novinha, você é uma flor, filha de Jesus, tu não for Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração Novinha, você é uma flor, filha de Jesus, tu não for Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração 420 E beija a flor que toca o terror E me refresca o cheiro dela O meu senhor, isso não é amor, é apenas tesão quem dera E combinou, peguei meu violão e fiz essa canção pra ela Se eu mandar o CD pra ela escutar, será que ela ouve essa? E é você que me interessa, faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tu se arremessa Não demora que eu tô com pressa E beija, é você que me interessa Faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tu se arremessa Não demora que eu tô com pressa E beija a flor e toca o terror E me refresca o cheiro dela O meu senhor, isso não é amor, é apenas tesão quem dera E combinou, peguei meu violão e fiz essa canção pra ela Se eu mandar o CD pra ela escutar, será que ela ouve essa? E é você que me interessa, faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tu se arremessa Não demora que eu tô com pressa E é você que me interessa, faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tu se arremessa Não demora que eu tô com pressa Rebeca Rebeca E é você que me interessa, faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tu se arremessa Não demora que eu tô com pressa E é você que me interessa, faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tu se arremessa Não demora que eu tô com pressa Rebeca 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 Quarto Vinte Quarto Vinte Quarto Vinte E eu te amo e muita gente sabe Já tem prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só me desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por quê? Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso e dá põe lente condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando Quarto Quarto Vinte E eu te amo e muita gente sabe Já tem prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só me desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso e dá põe lente condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando Quarto Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando Quarto Quarto Vinte Sucesso Quarto Vinte Sucesso Sabe onde me encontrar Quarto Vinte Quarto Vinte Quarto Vinte Não tô doido pra te comer Mas antes vou perguntar Tô doido pra te comer Mas antes vou perguntar Eu posso Eu posso Eu posso Eu posso te empurrar Posso, posso te empurrar Joga pra cima quebra Agora vai Eu posso te empurrar Posso, posso te empurrar Eu posso temporary Eu posso te empurrar Eu vou te empurrá Eu vou te empurrar Taylor Eu posso te empurrar E é só tu ficar deitada na cama e se pinar É só tu ficar deitada na cama e se pinar Na cama e se pinar É só tu ficar deitada na cama e se pinar Eu posso? Eu posso, novinha Eu posso te empurrar, posso, posso te empurrar Joga pra cima, quebra o negócio lá Eu posso te empurrar, posso, posso te empurrar Eu posso te empurrar, posso, posso te empurrar Eu vou empurrar, eu vou empurrar, eu vou empurrar Eu posso te empurrar, posso, posso te empurrar Vai, devona, vai, devona, vai, devona Quebra! 420 Tô doido pra te comer, mas antes vou perguntar Tô doido pra te comer, mas antes vou perguntar Tô doido pra te comer, mas antes vou perguntar Eu posso, eu posso não finhar Eu posso te empurrar, posso, posso te empurrar Empurra, empurra, pra cima vai Eu posso te empurrar, posso, posso te empurrar Eu posso te empurrar, posso, posso te empurrar Empurra novinha, vai negona Eu posso te empurrar, posso, posso te empurrar E é só tu ficar deitada na cama e se empinar Eu posso novinha, eu posso te empurrar, posso, posso te empurrar Empurra, decora, vai! Eu posso te empurrar, posso, posso te empurrar Eu posso te empurrar, posso, posso te empurrar Eu posso te empurrar, posso, posso te empurrar Quebra, vai, decora! Quarto Vinte Dá-me firme para os sonhos O cara tá empurrando tudo nos paletões, legal